Galera, desculpa o barulho, mas é porque tem um chuveiro aqui do lado do meu quarto. A lavadora, eletrolux. Vamos reagir aqui, ó. Gabriel, lavadoras oficial. Gente, tô com medo desse celular tá com a bateria viciada. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Se ele tiver com a bateria viciada, eu vou chorar. Vamos ver. LTD 13. A estrada de malé 13. Tum, tum. Tum, tum. Tum, 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 tum. Gente, se esse celular... Gente, se esse celular viciar a bateria, eu carreguei ele tem o quê? Uma hora atrás, ó. 77% já. É que eu também tomei banho. Eu também tomei banho assistindo, escutando música. A gente é o quê? Dá pra ver. Esse celular... Uh... Up, 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 up. Outra, que é a bateria. Él ta 15. Uh... Um... Um... Uh... Um... 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 Uh... Uh... Um... Um... Uh... Mó chato. Mó chato. Mó chato. Mó chato. Ele tem despegado. Despegado. Mentira. Aviso a vista tudo. Gente. Minha LTD3 já está querendo fazer barulho de rolamento. Sela. Der. Defeito não. Vou arrumar. Talvez eu pegue uma LED 17. Beleza. Mó chato. É isso? Mas eu acho que se ela der defeito, talvez arrume. Talvez arrume. Porque ela é muito nova. Ou se não, ela pode ser boa também. Aquele lixo de máquina. Se fosse comigo, eu montava esse troço em um minuto. Bom dia. Bom dia. LP 13. Vai se... Vai se... LP 21. LAC 12. Ô menino, olha a boca. Verdade. LT 12F. Galera. 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 LED 17. CWS on. CWS 12. CWS 12. CWS 12. Fora de linha. Essa nata aqui. Está fora de linha. Com esse agitador. Tudo assim, ó. Mas o boi. Que da BWK12. Está sendo com esse agitador. Assim, ó. Com essas pá no fundo. Aí rasga a roupa, né. Com quem diz. Rasga. Eu fiz tanto limpar. LT D. LT D. LT D 15. Acho que é, né. Se for uma LT D 15. Eu já vi na vida real. Lá no Azevedo. Lá no Azevedo. Lá no Azevedo. Cadê a LT 16? Não. Não é doido. Eu achei assim agora. A LT 13 é top. Galera, eu creio que a LP13 é melhor que a LP16, ela é top, mas vocês não sabem, mas ela é minha irmã. LP21, salve, o LAC16, sai daqui, por favor, oi prima, LAC16 da segunda versão, a LAC16 da segunda versão, ela tem incesto inox, daqui a pouco tá chegando ela pra coleção. LAC20! Vamos ver o que ela solou aqui, VINTE. Quem é ela? Como assim? Vinte quilos. Gente, ajudem a eu achar a minha irmã, por favor, eu imploro. Coitada da LP13. Não entendi, vinte quilos. Cala a boca, seu lixo de LT12F. Só quer saber de ficar naquele, igual a LT12, só quer saber de ficar naquele pesado sujo. Dom, 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 dom. Não limpa nem jeans com o cocô de cavalo. Gente, parem de me ignorar, por favor, é sério. Sério, eu tô até chorando aqui. Tô lendo, peraí. Peraí. Pera. Eu também. Peraí. LTD 15. LAC20! Oi? Não! Não quero pôr, quero pôr na máquina. Oi? Oi? Sai LP2. Sai LP2. Irmã, me dá um abraço. Me dá um abraço também. Oi, pessoal. Sim. Oi. 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 Oi, pessoal. Oi. Gente, não me ignorem, tá? Claro. Desculpa. L... L... W... 13. E LTD 13. Falou. Sua falsa. Tá? CWS 12 é falsa como nota de 3. Vou fingir que acredito nessas máquinas, gente. O que é isso? Mó chato. O que vocês acharam de eu começar uma série de máquina? Mó chato esses anúncios, cara. Então... No... Três meses. Um mil de visualizações. Meu canal já tem um mil de vídeos. Ó, chegou no máximo já. LP16 é um lixo. Um lixo essa LP16. Não tem. Não tem. Quer ver? Ótimo Não vou compartilhar link pra ninguém 149 inscritos 149 Como assim? Como assim? A menos que alguém acabou de conhecer, né? Ah, mas isso aí Isso aí eu vou te contar, viu? Então é isso, galera Valeu, falou Tchau